Também esta semana teve esse negócio que o cabo Anselmo, que ele trabalhou para a esquerda, trabalhou para a direita, no fim foi chutado e ficou, virou uma não pessoa. Ele não tem documento, não tem identidade, não tem emprego, não tem porro nenhum. Viveu 30 anos assim, agora está velho, está certo? Então ele pediu também uma indenização, os caras negaram a indenização. Dizendo, não, mas ele foi agente duplo, etc, etc. Pera, 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 a sua opinião sobre o cabo Anselmo, tem gente que... Olha, o pessoal da esquerda tem queixa contra ele, o pessoal da direita também tem queixa contra ele. Mas pera um pouquinho, isso não tem nada a ver com a questão dos documentos e dos direitos constitucionais do homem. Você tem direito a uma carteira de identidade, porra? Ele não pode ser uma não pessoa. Então até o nosso amigo Reinaldo Azevedo é contra a indenização do cara. Você deixa um cara sem documento, sem emprego, marginalizado, 30 anos e não dá um tostão de indenização para o cara? Que merda é essa? Não interessa quem é. Se fosse, sei lá, Luiz Antônio Satanás da Silva, está entendendo? Stalin de Almeida, né? Fidel Castro dos Santos, não interessa quem é, porra. Pode ser o maníaco do parque, pode ser o champinha. Ele tem que ter um documento, porra. Você está entendendo? Não pode ser uma não pessoa. Então o Cabo Ancel, é claro que merecia a indenização por ter vivido na total marginalidade como uma não pessoa durante 30 anos. Agora, não tem indenização para o Cabo Ancel, para aquele rapaz que perdeu a perna no atentado ao consulado dos Estados Unidos, Orlando Lovéquio. Deram lá uma miséria de, sei lá, 500 reais por mês. 500 reais por mês? Fio no cu, porra!